Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa série especial sobre inteligência emocional. Eu sou a Laura Vidal e a gente está aqui numa sequência de mini-aulas para a gente entender de fato o que é inteligência emocional, como ela é composta, como ela se manifesta no nosso dia a dia e especialmente como a gente pode usar isso para o nosso autodesenvolvimento e você que é de RH, como que você pode usar todo este conhecimento para de fato fazer os projetos que tenham mais significado, que tenham mais impacto hoje em dia olhando para a economia digital. A gente sabe que a gente passa por um momento aí muito especial de mudanças das habilidades requeridas e a inteligência emocional é uma dessas habilidades que os profissionais precisam desenvolver cada vez mais. Então, para você que é da área, que faz, desenha os programas de desenvolvimento, que olha para os aspectos de gestão de pessoas, de liderança, de influência, você precisa dominar esse tema para ter um trabalho de fato que fale com essa nova realidade, que leva em consideração aquilo que é mais importante. Afinal, são os maiores institutos de pesquisas, de estudos que nos apontam esse caminho. Então, não tem por que a gente perder muito foco, perder muito tempo com outros temas, outras iniciativas que levam para outros rumos. Vamos aqui focar, entender em profundidade o que é inteligência emocional e com isso a gente vai ficando cada vez mais adaptado a essa economia digital, ao que é requerido do mundo hoje em dia. Bom, a gente está aqui no nosso episódio número 6 e eu gosto sempre de começar trazendo o conceito, relembrando o que é inteligência emocional. A gente já falou aí de alguns pilares, né? São cinco grandes pilares da inteligência emocional, cinco grandes guarda-chuvas que eu estou chamando aqui e a gente já está no segundo, esse é o episódio 6 da série, então a gente já está no segundo guarda-chuva e hoje a gente vai falar do segundo aspecto dentro da auto-expressão, tá? Mas vamos começar do começo trazendo aqui o que é inteligência emocional. É um conjunto de habilidades emocionais e sociais e que estabelecem coletivamente quão bem nós nos percebemos e nos expressamos, desenvolvemos e mantemos os nossos relacionamentos, como nós lidamos com os desafios e também como nós usamos essas informações emocionais de maneira efetiva e significativa. A auto-expressão, que é esse segundo guarda-chuva, o pilar 2 que a gente está conversando, é a forma como nós nos mostramos e a gente expressa o tempo todo, seja verbal ou não verbal, o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, né? Então, os nossos comportamentos, então isso tudo é percebido pelas pessoas que interagem com nós em todos os âmbitos da nossa vida. Por isso, essa auto-expressão, ela é fundamental, porque ninguém vive isolado, ninguém tem um mundo sozinho. Então, como a gente gosta, quer e precisa se relacionar com as pessoas, a auto-expressão, ela é fundamental, a gente dominá-la, né? Saber como gerenciar isso da melhor forma para que a gente consiga desenvolver aí também relacionamentos saudáveis, tá? O segundo ponto da auto-expressão, que é o que a gente vai falar neste episódio, é a independência. Eu, particularmente, gosto muito desse assunto, quando a gente trabalha nos assessments aqui na consultoria, né? A gente trabalha ali um assessment de inteligência emocional e eu gosto de dar muito destaque para essa independência. Mas eu acho que não é à toa. Esse ponto, ele ficou mais forte para mim, porque a gente faz assessment com muitos executivos de diferentes empresas, né? Aqui no Brasil, empresas nacionais, multinacionais, e geralmente auto-liderança, gerência, primeira liderança, e eu tenho visto, notado que os resultados em geral estão trazendo um nível de independência mais baixo. E a independência, para mim, ela é uma coisa assim, tão importante, né? Em termos de recurso emocional, que eu sempre dou um jeito de destacar, mesmo quando a pessoa já tem isso bem desenvolvido, né? Destacar e explicar a importância da independência, o que é essa independência emocional, tá? Então, independência é a habilidade de autodirigir e autocontrolar seus pensamentos e ações e ser livre de dependência emocional. O que significa isso? Gente, é você, aqui, né, traduzindo de uma forma mais simples, ser dono da sua vida, das suas escolhas, do seu destino. Então, assim, é claro que a gente se relaciona, é claro que a gente pede opinião para as pessoas, é claro que é importante a gente ouvir, a gente considerar aquelas pessoas que a gente respeita, que são importantes para a gente, que a gente ama, mas, no fim das contas, a decisão sobre aspectos importantes da nossa vida pessoal, trabalho, relacionamentos, ela tem um grande responsável, que somos nós mesmos. E quando a pessoa tem independência muito baixa, né, ou seja, ela depende emocionalmente de outras pessoas, ela perde uma coisa que é muito preciosa, né, que é essa capacidade de dirigir a sua própria vida. Então, por isso que eu reforço sempre, gosto muito de falar e explorar um pouco mais essa questão da independência. Independência é ser autossuficiente em planejar e tomar decisões importantes. Laura, de novo a palavra autossuficiente, quer dizer que eu não preciso de ninguém na minha vida? É claro que não. É claro que você pode compartilhar decisões importantes com as pessoas que você ama, que lhes são caras, mas a decisão final, ela é sua. Então, autossuficiente no sentido de que você não precisa da validação de alguém pra fazer alguma coisa na sua vida. Você consegue assumir essa responsabilidade, né? Então, isso é uma coisa muito, muito, muito importante. É saber andar com as próprias pernas, se a gente tiver que usar aqui uma expressão no sentido figurado. Entretanto, pode consultar e ouvir a opinião de outras pessoas antes de uma decisão importante. Consultar as pessoas não é sinal de dependência, tá? Uma pessoa que tem a independência desenvolvida, ela é capaz de agir de forma autônoma, não se apegando aos outros, apenas pra suprir uma necessidade emocional. Então, assim, as pessoas, elas têm papéis, né? Nós temos papéis, diferentes papéis na nossa vida, e as pessoas têm papéis também, né? Um cônjuge, um amigo, um pai, uma mãe, um irmão, ele tem, essas pessoas têm papéis importantes na vida, mas não o papel de dirigir a nossa vida por nós, né? Eles podem estar ali no banco do lado, eles podem ser até o nosso copiloto, mas quem vai decidir se vai frear, se vai acelerar, se vai virar ou não, é o motorista, é você que tá dirigindo a sua própria vida, tá? Essa independência, ela também fala sobre uma autoconfiança e força interior para, apesar de querer atender a expectativa dos outros, não se sentir obrigado a isso. E acho que essa frase que fecha essa definição, ela explica muito. Eu posso ouvir, eu posso querer agradar, não há mal em querer agradar os outros, só que eu não vou tomar decisões sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, só para agradar o outro, né? Eu tenho que levar em consideração tudo aquilo que a gente já falou, os meus objetivos, as minhas metas, o que é importante pra mim, o que eu valorizo, as minhas crenças. Às vezes, a gente mesmo, essa questão familiar, a gente quer criar uma história um pouquinho diferente daquelas pessoas que vieram antes, o que não significa jogar fora o que veio antes, mas sim falar legal e, a partir disso tudo, eu tô criando um novo caminho. Então, essa independência, ela é bastante importante. Eu trouxe aqui, então, a nossa alta avaliação e depois a missão, para você entender como que está esse aspecto, aspecto da independência na sua inteligência emocional. A alta avaliação é a seguinte, ao longo dessa semana, você vai identificar situações em que você quis ouvir a opinião de outras pessoas para tomar decisões. Então, você pode fazer esse exercício, essa alta avaliação, olhando para a sua última semana, tá? Então, ao longo da última semana, quantas pessoas você consultou? Quem eram aquelas pessoas? E o que você foi buscar quando você fez a consulta, né, para essas pessoas sobre uma decisão que você tinha que tomar, tá? Depois, analise se você estava em busca de um input, né, um insight, uma contribuição ou se você delegou a decisão para outra pessoa, né? Se você deixou a tomada de decisão na mão do outro, tá? Como você se vê, então, analisando essas situações em relação à escala de dependência e independência? Então, se você pudesse dar 10 para a independência e 1 para a dependência total, em que gradação você se vê? Você consulta, mas toma as suas decisões sozinho? Você consulta e, geralmente, você vai na opinião do outro, apesar de você ter ali vozes internas falando hum, mas eu acho que tinha que ser um pouquinho diferente, ah, mas ele vai ficar chateado se eu não fizer isso. Então, que nível você dá aí para o seu nível de independência ou dependência? E como você se sente em relação a isso? Se você se deu 7, 8, 10, 1, o que isso te causa? Como você se sente? E aí, partindo aqui para a nossa missão, né? A missão que eu vou deixar com você para você desenvolver a sua independência. O impulso de consultar e envolver outros em suas decisões de forma recorrente, ele geralmente é resultado de pensamentos contraproducentes. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, é aquela voz interna que fala assim, mas e se eu escolher sozinho, não perguntar para ninguém e eu errar? Mas e se eu der errado e aí eu vou ter que arcar com a consequência sozinho? Não tem ninguém para dividir esse ônus? Mas e se eu me sentir ridículo, né? Porque, poxa, todo mundo acertaria e eu tomei uma decisão errada? Ou medo de desapontar alguém, ah, mas se eu fizesse sozinho e não perguntar, né, para o meu marido, para a minha esposa, para o meu namorado, o que que essa pessoa, ela vai pensar, né? Vai, poxa, vai ficar chateada porque eu não envolvi e porque eu não segui a orientação dela. Você tem medo, né? Tem uma vozinha do, tá, mas se der errado eu vou ficar pior do que eu estava no futuro, então eu não vou tomar essa decisão sozinho. Então, pensa, em que momento você deixou, de fato, delegou, digamos assim, essa decisão para outra pessoa e quais eram os pensamentos que passavam pela sua cabeça? O que te levou a isso, né? O que te levou a seguir a opinião do outro e não pensar criticamente, tomar sua decisão de forma independente, tá? E aí, a solução, né, o que que a gente vê, assim, que toda vez que a gente tem essa voz interna que fala assim, ah, mas e se você errar? Ah, mas e se der errado? Ah, mas isso, ah, mas aquilo? E aí a gente vai lá e deixa o outro tomar a decisão por nós, a gente está, na verdade, alimentando de uma forma negativa, né, um círculo vicioso ali, essa confirmação, viu? Eu sou fraco mesmo, eu sou incompetente para isso mesmo, porque eu tenho que pedir a opinião de outra pessoa. Viu como eu não tenho condições de tomar essa decisão? Porque a opinião da outra pessoa era diferente e eu ia fazer uma coisa errada. E você nem sabe se o certo é o outro e o errado era o seu. Então, assim, é uma coisa que a missão é identifique, isso tem acontecido na sua vida? Se tem acontecido, o que que você pensa, né, que vozes te levam a isso e como você contra-argumenta com a sua voz. Chegou o momento que a gente vai dar, né, mais esse passinho, a gente vai conversar com a gente mesmo, a gente vai contra-argumentar as nossas ideias. Então, você pode falar assim, Ah, eu perguntei para minha mãe ou para o meu pai se eu deveria mudar de emprego ou não e aí eles falaram Não, não deve mudar de emprego porque a gente está no meio de uma pandemia e você não pode mudar de emprego, né? É muito arriscado. E aí, apesar de eu ter adorado a outra proposta, não gostar do trabalho que eu tenho hoje, se eles falaram isso, eu não fui. Então, que voz ficou passando dentro da sua cabeça? Ah, eles sabem mais do que eu. Ah, e se depois der errado, eles vão falar Tá vendo? Eu te avisei. Eu não quero ouvir isso. Que vozes passou? E aí, você vai contra-argumentar, que é o seguinte, você vai listar tudo o que você pensou e você vai criar argumentos contrários. Em que outra situação você tomou uma decisão, né, talvez contrária à opinião, nesse caso do pai ou da mãe, e deu certo? Então, assim, será que toda vez que você vai contra a opinião deles, as coisas dão errado de fato? Aí você vai falar Não, olha, tem um fato aqui, não é uma opinião, né? Tem um fato de, naquela ocasião, eu tomei uma decisão e deu certo. E você vai quebrando cada um desses argumentos pra você ver que, às vezes, é só uma opinião, mas não é um fato. Não é uma coisa assim, nossa, toda vez isso acontece, é uma regra, é uma lei, né? Então, esse contra-argumentar é pra você entender assim, será que essas coisas são leis mesmo? Estão escritas à pedra? E tudo que você pensou vai acontecer se você não agir de uma forma dependente emocionalmente de outra pessoa? Então, reflita bastante sobre isso, se teve algum caso, e crie, né? E vai pensando nesses contra-argumentos pra que você consiga se fortalecer e entender, tipo, poxa, aquela primeira voz, aquele primeiro pensamento que vem à minha mente quando eu tenho que tomar decisão e eu decido pelo caminho de delegar, eu posso parar e fazer uma análise crítica e contra-argumentar com esses pensamentos pra ver se, de fato, eles são uma lei, uma regra ou se eles são só uma opinião, uma insegurança que tá passando pela sua cabeça, tá? Espero que esse exercício te ajude aí a aumentar e a fortalecer a sua independência e a gente se vê no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho